Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo chegando aí. Bom, eu vou tentar começar o evento pontualmente, embora eu saiba que nesse início, nessa manhã, tem muita gente que ainda está chegando, e a gente vai continuar tendo algumas pessoas aí entrando ao longo do nosso painel inicial. Mas eu já queria dar as boas-vindas a vocês. É um prazer enorme estar abrindo esse que é o quarto CODA, a quarta edição do CODA, da nossa Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados. E é um prazer muito grande ver algumas pessoas aqui que estão com a gente desde o primeiro CODA. Pessoas que chegaram e fazem parte dessa comunidade e agora estão dando treinamento no CODA, vieram para aprender e agora estão compartilhando o conhecimento que elas têm. Isso é muito legal, esse é o objetivo desse evento, criar esse senso de comunidade, criar esse espaço de compartilhamento, de capacitação, para ampliar aí o nosso poder como jornalista, como membro da sociedade civil, como pesquisador. Então, queria dar as boas-vindas. E, bom, queria falar algumas coisas, agradecer algumas pessoas. Esse evento, ele é organizado desde 2013 pela Escola de Dados, que é o programa de treinamento da Open Knowledge Brasil. Então, a Open Knowledge, ela faz esse trabalho já há bastante tempo, de capacitar jornalistas e esse é o nosso espaço de encontro anual. E esse evento, ele não seria possível sem a ajuda de muitos parceiros. E o primeiro que eu gostaria de citar e agradecer é o Google News Initiative, na figura do Marco Túlio, que nos apoia aí desde o segundo CODA e é um parceiro muito importante para a gente. Agradecer também a SPM, o Dalton Pastore está ali, vai vir dar boas-vindas para a gente também, o presidente da escola, que é um espaço que tem acolhido a gente também já há dois anos, já abre as portas para o nosso evento e acolhe a gente com todo o coração, com todo o carinho. Então, eu queria agradecer de verdade a Beth, principalmente, que foi a nossa ponte aí, para que isso pudesse acontecer. Também, o evento tem o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Volt Data Lab, da Python Software Foundation, da Café Arte e do Consulado da República Federal da Alemanha, em São Paulo. Antes de a gente iniciar a nossa primeira mesa, eu vou passar para vocês aqui um vídeo da SPM, que é nosso parceiro aqui. E aí, logo depois do vídeo, eu queria chamar o Dalton Pastore, presidente da SPM, para dar as boas-vindas a vocês também. O previsível incomoda quem tem a inusitude pulsando por dentro. Somos educadores. Acreditamos no conhecimento como ferramenta central na construção de um futuro melhor. Compreendemos que não é suficiente ser a transformação em si, mas sim fornecer o conhecimento para que daqui surjam indivíduos, grupos e negócios transformadores. Mas quem são esses indivíduos transformadores? Transformadores são só humanos, com toda a pluralidade que ser só humano representa. O que os difere do resto das pessoas? É a inquietude que existe dentro deles, de buscar constantemente pelo que ainda não foi feito. Eles não se conformam com o comum e não têm medo de seguir por caminhos pouco convencionais. Foi de pessoas assim que nasceu a nossa história. Daqueles que passaram por aqui, já saíram e saem diariamente, milhares de ideias que compõem nossa cultura e sociedade. Provocar esse espírito transformador significa muito para nós. Tanto que sentimos a necessidade de batizar esse sentimento que ferve dentro daqueles que entram em contato com a ESPN. Um nome só nosso, para expressar o que provocamos em nossos alunos. Um nome para o que mobiliza nossos transformadores. A inusitude. Afinal, o inusitado sempre foi antes, posto à prova aqui. Ser transformador é praticar o inusitado. ESPN. O inusitado em constante movimento. Bom dia. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Para a ESPN é um prazer e uma honra estar recebendo esse evento. Acho que tem tudo a ver com a gente. tem tudo a ver com o nosso curso de jornalismo, tem tudo a ver com a nossa missão de produzir e transmitir conhecimento. E, já que eu estou aqui com uma casa cheia de jornalistas, eu não consigo perder a oportunidade de passar um release para vocês já. E, depois que vier a lei de proteção de dados, eu não vou poder enviar, então já vou passar agora. Eu queria contar, em dois minutos, se você me permite, um pouquinho da ESPN. A ESPN tem 68 anos de idade e foi criada, inicialmente, como uma escola de propaganda, como uma associação sem fins lucrativos, criada por um grupo de publicitários que enxergaram a oportunidade de criar no Brasil, transformar o Brasil em um centro de excelência em publicidade. Então, eles arranjaram, se organizaram lá para poder dar aula e arranjaram uma sala emprestada no MASP, Museu de Arte de São Paulo, porque o diretor do MASP, Pietro Maria Bardi, entendia que a publicidade poderia ajudar a popularizar a arte. E arranjaram uma sala emprestada e começaram a dar aula para um grupo pequeno de alunos que trabalhavam em suas agências. que eles entendiam que, para criar um centro de excelência no Brasil em publicidade, precisaria ter uma escola ensinando e aprendendo a fazer. E assim começou a ESPN como escola de propaganda. Um tempo depois, eles perceberam que, para a propaganda ter qualidade, precisaria ter gente que soubesse fazer marketing. Então, a escola de propaganda virou escola de propaganda e marketing. Bom, então, sempre em volta desses princípios de criar no Brasil centros de excelência nas nossas áreas de atuação, hoje a ESPN tem oito cursos de graduação e algumas dezenas de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós temos campi em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis. Temos mais ou menos 6 mil alunos de graduação, outros 6 mil alunos nos cursos de pós-graduação e atualização profissional, e mais 1.800 alunos por EAD, ensino à distância. E a gente continua fiel a esse princípio. Nosso objetivo continua sendo o mesmo ideal daqueles nossos fundadores de 1951, que é criar no Brasil centros de excelência nas áreas em que a gente atua. Então, a gente, de novo, não tem fins lucrativos. Tudo que a gente produz, a gente reaplica na própria qualidade de ensino. E a gente tem um jeito, essa que a gente chama de inusitude. Nós temos, em todos os nossos cursos, aquilo que a gente chama de DNA da ESPN. Então, você tem o curso completo, como o MEC determina, aí a gente tem o que a gente chama de DNA da ESPN, que são matérias de negócios, de marketing e de tecnologia. Então, qualquer curso que a pessoa venha fazer aqui vai ter marketing, negócios e tecnologia. E agora nós estamos introduzindo, a partir do próximo semestre, um outro conjunto de matérias humanas e de soft skills para desenvolver habilidades de trabalhar em conjunto, aprender com pessoas de diferentes formações, aprender fazendo. Então, esse vai ser o que nós chamamos de ESPN Life Lab, que começa o ano que vem. São 15 novas matérias, das quais o estudante tem que escolher seis por semestre, são parte integrante da grade. Isso faz com que a carga horária do curso aumente cada vez mais. Então, estudar na ESPN é um pouco puxado, tem uma carga horária muito maior do que aquela determinada pelo MEC. E a gente tenta compensar isso fazendo instalações agradáveis, onde o estudante se diverte, onde o estudante participa. Então, por exemplo, no jornalismo, a gente tem uma emissora de rádio, tem estúdios de televisão, tem a nossa micro-ônibus do jornalismo, que eles saem para fazer matéria na rua. Enfim, a gente tenta fazer, compensar essa carga horária maior com coisas gostosas, divertidas. Então, a ESPN tem esse jeito que a gente chama de inusitude. Espero que vocês possam sentir um pouco disso ao longo do dia de hoje. E, de novo, para a gente hospedar um evento como esse, eu é que agradeço a parceria de vocês terem trazido esse evento para cá. Sintam-se sempre em casa, dentro da ESPN. Tem tudo a ver com a nossa missão de gerar conhecimento. Então, muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado. 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 Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso dia, que vai ser um dia longo. Espero que vocês estejam bem cafeinados já. E a nossa primeira mesa é uma mesa que vai falar sobre jornalismo de dados em nível local. Essa mesa vai ter um espaço bem grande para perguntas, então a gente quer que vocês interajam com os nossos convidados. e, para isso, eu vou pedir para vocês entrarem no site slido.com, S-L-I-D-O.com, e aí tem esse código para vocês poderem acessar a sala em que vocês vão enviar as perguntas. E aí eu vou ler aqui o máximo de perguntas possível e o código para acessar a sala é G766. Então, para a gente iniciar a mesa, eu vou chamar aqui... Vou chamar aqui para dividir o palco comigo a Cheryl Phillips. A Cheryl é professora de jornalismo em Stanford desde 2014. É uma das fundadoras do Computational Journalism Lab na universidade e também do Big Local News, que é uma iniciativa bem interessante para fomentar jornalismo de dados em nível local. E ela vai falar isso aqui um pouquinho com a gente. Antes disso, ela trabalhou por 12 anos no Sierra e foi professora do Seattle Times como editora de inovação em dados e também foi professora de visualização de dados e jornalismo de dados na Universidade de Washington e na Universidade de Seattle. Então, é um grande nome, é um grande prazer ter a Sherry aqui com a gente. Também vou chamar aqui para o palco o Matt Kiefer, que é editor de dados do Chicago Reporter. É também fellow do John Knight da Universidade de Stanford. E ele trabalha, já trabalha há algum tempo nessa redação, que é uma redação sem fins lucrativos, que faz cobertura de questões de desigualdade, de raça e renda. Ele liderou projetos de investigação e gerencia solicitações de registros públicos, além de análises e visualizações de dados. Ele também já criou algumas ferramentas de jornalismo investigativo, incluindo algoritmos para identificar policiais citados em processos civis e estruturas para automatizar as solicitações de acesso à informação. Seu trabalho, além do Chicago Reporter, foi publicado também na NPR, no Chicago Tribune, Chicago Sun-Times e outros veículos da cidade. Prazer, Matt, te receber aqui. E, por fim, para compor a mesa com a gente, uma jornalista brasileira raiz, a Cecília Oliveira. Ela é pós-graduada em criminalidade e segurança pública e em administração pública com ênfase em gestão sociais. Ela é contribuinte editor do Intercept Brasil, cursou política de drogas e direitos humanos na Universidade do Texas, como fellow do programa da Open Society, em Londres. Foi consultora da Niche Internacional, onde atuou como pesquisadora. E ela é uma das fundadoras da plataforma Fogo Cruzado, que hoje é gerida pelo Instituto Update, que é uma plataforma superinteressante de coleta de dados sobre violência armada. Cecília, também bem-vinda. Prazer ter você aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.